Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Acelera Export. Eu sou o Trader Carlos Moura e estamos começando agora o mês de março aqui no nosso canal. Eu tô aqui na Faria Lima, em frente ao prédio aqui do Google, tá? E resolvi fazer um vídeo para avisar para vocês, agora toda terça-feira eu vou fazer um vídeo para contar para vocês o que vai acontecer no nosso canal de quinta-feira, tá? Próxima quinta-feira nós começamos vídeos sobre inovação. Esse mês de março nós vamos falar sobre inovação porque nós estamos precisando nos reinventar e por isso mesmo esse mês nós vamos fazer esses vídeos sobre inovação. Porque nós estamos vivendo a maior crise de todos os tempos aqui no Brasil e no mundo e as empresas, os profissionais precisam se reinventar. Você imagina esse monte de prédio que tá aqui, tudo semi-vazio. Aqui esse outro lado, tá vendo? Aqui na Faria Lima tá cheio de prédio semi-vazio. E o Google também. Imagina um prédio desse, lindíssimo, né? É semi-vazio. E é preciso se reinventar. E tudo começa na inovação, nós precisamos de um método. E quinta-feira você vai ver um vídeo sobre isso, tá? Inovação, para você se reinventar, ser um novo profissional e enfrentar os desafios que o novo mercado oferece pós-pandemia. Quinta-feira vai ser o primeiro vídeo. Eu vejo você lá, acompanhe. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita agora, se inscreva aí, tá? É bem simples. E na próxima quinta-feira a gente se encontra no primeiro vídeo de inovação do mês de manhã. Um abraço, tudo de bom!